Dezenas de empresários e funcionários de autoescolas estiveram na sede do DETRAN. Nas mãos, eles seguravam faixas pedindo diálogo com o presidente do órgão. Segundo o sindicato da categoria, eles pedem mais respeito por parte do DETRAN e celeridade nos processos. O ponto de discussão é a questão da formação do condutor. A gente tem que ter um entendimento que formação de condutores reflete forma direta na segurança viária. Isso tem que ser discutido, isso tem que ser debatido. Não apontar do dedo dizendo que o problema somos nós. O protesto reuniu manifestantes de várias partes do Estado. O presidente do DETRAN, Valdir Soares, recebeu os manifestantes no auditório do órgão e se colocou à disposição para tentar resolver os problemas apontados pela categoria. Hoje, os problemas do DETRAN, 70% é TI. E a gente pediu essa modernização dos sistemas, considerando que nós temos o maior parque tecnológico do Estado, tecnologia israelense e indiana na tecnologia do DETRAN, mas mesmo assim estamos encontrando dificuldade. Vamos verificar onde é o erro e o DETRAN se compromete também a corrigi-lo. Segundo o Valdir, a revogação de uma portaria que impedia a abertura de novos CFCs em cidades com menos de 20 mil habitantes teria causado descontentamento em parte dos empresários. O DETRAN não pode contrariar a lei. Até então nós tínhamos uma portaria que contraiava, havia uma decisão judicial favorável a uma autoescola para ter mais de imunidade no município e tínhamos uma decisão do STF determinando que haja liberdade no mercado. Está no Código Consumidor, está na Lei da Liberdade Econômica, está na Constituição. DETRAN não pode continuar contrariando a lei. A categoria nega que esse seja um problema a ser debatido. A questão é que nós nunca fomos contra a questão de liberdade econômica. Apesar que existe uma tratativa dentro da esfera federal, que a gente busca ter o entendimento que formação de condutores é algo de um serviço social de utilidade pública. Por quê? O cidadão tem que entender que de forma pessoal ele quer tirar a habilitação, mas depois que ele tirar a habilitação, ele pode ser uma vítima do trânsito. E para poder não ser essa vítima, precisamos de CFCs fortes. Então se o Estado oferta uma parte do mercado, ele tem que dar condicionamento para esse atendimento. E diga-se de passagem, o DETRAN é muito falho nisso aí. O presidente do DETRAN também afirmou que o órgão tem redobrado a fiscalização nas autoescolas para evitar fraudes. E que hoje existem cerca de 700 processos contra as CFCs em Goiás. Nós temos vários processos tramitando na auditoria, na corredoria, na polícia civil para apurar essas condutas. Vai aumentar a fiscalização, nós queremos colocar melhores alunos nas ruas. Algumas pedidos do setor a gente tem como adequar, mas nós queremos fazer com que todo cidadão de Goiás tenha cidadania. Tchau, tchau.